. 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 RS, Trophy, Cup. Portanto, este carro, siglas, não falta. RS, Cup. Não, RS, Trophy, Cup. É um modelo que deteve ali durante muito tempo um recorde na aerobrinha, que a onda deu ali mortinha para atirar, até lançar o seu FK e depois foi lá e fez um brilhareto, pronto. Uma segundazinha, olha, olha o tirinho, olha o tirinho. Já sei que é assim que ele dá os tiros, é assim que ele dá os tiros. Pronto, fiquem por aí, deixem rodar a introdução da Sandy do Coise, que já vamos falar aqui do RS, Trophy, Cup. Isto é o Megane RS, Trophy, Cup, de 2012, já aquele modelo mais requintado, que é aquele modelo que foi feito mesmo para simpulho. Bem, a gente está agora aqui na Alemanha, posso dar um cheirinho? Pode, claro. A voz não deu o tirinho, mas dá por cá deu, de segundo deu para a terceira deu. Tão boa, tão boa. É top, é top. É top, é top. Fiquem bem, um grande abraço e comentem aí na rede social do homem, deixem lá o like, digam o que é que querem que a gente traga, que eu, ele quer mostrar mais carros, eu quero filmar mais carros. Tanto que vocês querem ver mais carros, portanto, todos ficamos contentes. Exatamente.